Como estudar com o metrônomo? Olha, o metrônomo é, às vezes, um trauma para muita gente, mas não precisa ser assim. O metrônomo é, de fato, um aparelho que, quando foi criado, também teve controvérsia. Alguns compositores da época, tipo Beethoven, achou a coisa inacreditável. Outros compositores não gostaram, porque ele trazia uma coisa muito marcada, daquilo que não era muito claro. Então, quando a gente tem os andamentos escritos como andante, esse tipo de coisa que a gente encontra, é baseado no passo humano. Então, você tem aquele metrônomo tradicional que tem o andante com determinados tempos, ele tem algumas variações de tempo, você tem um gap de tempo, porque ele não era preciso. Então, o metrônomo trouxe essa precisão. Então, para muitos músicos foi uma solução, para outros foi uma coisa estranha, esquisito. Mas, para a gente, hoje, é uma ferramenta excelente para a gente ter essa definição, essa coisa mais acurada do pulso, essa coisa mais acurada do ritmo. Está legal? A questão é, como é que a gente estuda com o metrônomo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o metrônomo é fazer o metrônomo ser o próprio flow da música. Você tem que fazer o beat, aquele pulso, aquele clique do metrônomo, se transformar em alguma coisa musical, um pulso musical, praticamente um tempo, algo que estimule musicalmente. E isso não é o metrônomo que vai fazer por você, mas é você que deve perceber esse pulso, esse beat do metrônomo, como um clique musical. Vamos parar para pensar aqui. Qual é o maior problema quando você toca, quando você está aprendendo a tocar ou quando você está lendo uma partitura? É o pulso. É se perder no pulso. Porque você perde o timing, você perde essa relação com o pulso. Às vezes, você consegue até decodificar o signo da partitura, mas você perde quando coloca esses signos, essas figuras rítmicas, as subdivisões dentro do pulso. Então, está errado, porque nota certa em tempo errado é nota errada. Então, a coisa mais importante que é a base é a percepção do pulso, e o metrônomo nos traz a oportunidade disso. Agora, não é ele que vai fazer a gente ter a percepção musical dele. Somos nós que temos que fazer isso. E como que a gente faz isso? Vamos começar com o jeito mais clássico do estudo da percepção do pulso. Ele é um pouco duro, esse exercício, mas ele é interessante, ele é eficiente, porque vai mostrar se a gente tem essa percepção do pulso contínuo ou não. Não é ainda o fluxo musical, ele nem é tão percebido quanto música. É mais para a gente perceber se a gente tem esse pace, esse passo, junto com o metrônomo. Então, olha, eu vou colocar aqui um BPM 60, e vou colocar isso. Qual é o exercício aqui? É você marcar uma palma junto com o metrônomo a ponto de você não ouvir mais o metrônomo. Vamos lá? Querem fazer comigo? Ou melhor, deixa eu fazer sozinho, porque a gente vai ter a latência. Então, vejam só, olha. Ah, muito legal, Marcelo. Parabéns, você está fazendo tudo certinho. Mas vamos ver se eu estou certinho mesmo? Eu vou seguir agora, não com a palma, mas com um clapzinho assim. E aí, eu vou baixar o volume, abaixar o volume, depois eu vou subir e ver se eu estou no mesmo lugar. É um ótimo exercício. Então, preste atenção. Abaixando o volume. Perceberam que eu saí completamente do pulso? Claro, pode acontecer de ser um atraso aqui do meu dedo, porque ele não é preciso. Tem esse golpe que atrasa, essa coisa que escorrega. Sim. Mas supondo que isso aqui seja um instrumento musical. Todo instrumento musical tem a sua dificuldade. E a gente não pode dizer que o problema de eu estar atrasado em relação ao pulso é porque o meu instrumento musical me exige uma determinada técnica que ela não é precisa com o tempo. Não. A técnica realmente pode te atrasar. Instrumento de sopro, por exemplo, tem grandes problemas, porque ele tem que emitir um som. E o som tem que reverberar dentro do instrumento e sair, e tem que sair no tempo. O que é que a gente faz para resolver isso? Técnica. O estudo de técnica. Você tem que dominar o instrumento para você fazer o que você quiser. Então, aqui no meu caso, esse exercício aqui com o dedo me atrapalhou bastante. Eu perdi o time aqui. Claro que eu posso ter perdido o time por outras razões também, mas aqui pode ter sido um agravante, porque antes eu estava tocando com a palma e eu estava dentro do pulso. Depois que eu tirei, ficou ruim isso aqui. Está claro? Então, essa primeira coisa da técnica do instrumento é sim um agravante. Então, resolva a técnica, mas não perca o pulso. Não pode ser a razão de problemas técnicos fazer com que você perca o pulso de uma música. Então, o exercício com o metrônomo já começa, como estudar com o metrônomo, pelo fato de você ter que resolver um problema técnico do instrumento para que você consiga tocar com o metrônomo. É claro que o estudante que está aprendendo o instrumento, que está resolvendo os problemas do início, ele já deve começar estudando com o metrônomo para começar a perceber o que ele tem que fazer para poder adequar a técnica ao estudo com o metrônomo para tocar no pulso. Está claro isso? Veja que esse estudante não é o primeiro dia de aula dele com o metrônomo, não é isso. Quando já estiver emitindo nota, tocando, fazendo alguma coisa, ele começa a ter que trabalhar dentro do pulso para ter a questão da percepção do pulso, para poder estudar os exercícios ou a música dentro do tempo, para desenvolver a técnica e tudo mais. Então, desde o início, ainda que seja bem simples, muito simples o exercício, o metrônomo é um grande aliado. Então, a gente tem que entender técnica em relação à questão temporal do pulso. Técnica do instrumento, do idiomatismo do instrumento em relação à questão temporal do pulso. Está claro isso? Opa, temos visita. Alguém veio fazer aula. Alguém veio fazer aula de música? Então, essa é a primeira parte no que diz respeito ao estudo do instrumento. Você pode dividir com o seu instrumento, ou como eu fiz com a palma. E, nesse caso, você tem um recurso muito bom, que é o conacol. Está legal? Então, você pode usar o conacol para fazer isso. Isso é uma primeira coisa. Podemos criar outras subdivisões com o pulso no seu instrumento. Então, vamos lá. Eu dividi o pulso por três. Posso dividir por quatro? E assim vai. São exercícios que você pode criar com o pulso, num andamento que seja confortável, se não é para fazer coisas que fiquem desconfortáveis, no seu instrumento. Você faça como eu fiz aqui primeiro, sinta e perceba o pulso no corpo, e depois você traz para o seu instrumento, que é para você perceber como estudar com o metrônomo. Aqui, vocês percebam que esse exercício de subdivisão do pulso, tocar o pulso e subdividi-lo por dois, por três, por quatro, eventualmente por cinco ou seis, se o pulso, se o andamento que você fizer for confortável para isso, isso não é um exercício muito musical no sentido de que o pulso tem um flow musical. Ele é um clique e eu estou buscando a percepção desse clique, mas não a percepção dele como um clique musical. Como é que eu faço, então, para que esse clique do metrônomo transforme-se num beat musical? O processo agora não é a necessidade de fazer desse clique uma coisa rígida, com a qual eu vou fazer um exercício. Não no primeiro momento. O que a gente vai fazer aqui agora, o que a gente vai fazer aqui agora é ouvir esse clique, esse pulso, como algum estímulo musical baseado em alguma música, algum gênero musical que você conhece. Então, por exemplo, Se eu for pensar aqui no jazz, no jazz eu posso pensar um, dois, é um, dois, três, quatro. No jazz, o pulso, o clique, o acento é sempre no dois e no quatro. Então, preste atenção. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Está claro? Então, com isso em mente, eu vou transformar esse clique, esse beat, em um, como se fosse um pulso, mas jazzístico, swingado, típico do jazz, e pensar nisso como se fosse o próprio gênero jazzístico. Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Parei de cantar, virou clique, voltou a ser beat, voltou a ser clique, mas quando eu começo a cantar, eu escuto o beat e o clique, como se fosse uma levada de bateria, uma condução da bateria. Um, dois, é um, dois, três, quatro. Outro gênero poderia ser, por exemplo, uma música brasileira. Vamos ver aqui. Então, agora que eu tenho um exercício em que o pulso, o beat virou flow musical, eu retorno ao primeiro exercício, que é pegar o pulso e cantá-lo, e subdividi-lo, imaginando dentro de um flow musical. Percebe? Então, vamos pegar esse mesmo pulso de 60 bpm, e vamos colocar aqui como se fosse dentro de música brasileira. Então, olha. Eu estou ouvindo dessa maneira. Agora, eu vou começar a marcar a palma, eu vou começar a subdividir a palma enquanto eu canto. Vamos lá. Vamos lá. Perceba que quando eu fui dividir por três, o pulso por três, eu virei algo mais afro, algo composto de um pulso swingado, de um pulso tercionado. Mas perceberam então que eu fiz um primeiro exercício bastante rígido de subdividir o pulso como se ele não fosse estímulo musical, depois eu peguei esse pulso e transformei esse pulso em estímulo musical, depois eu juntei os dois exercícios. E aí você começa a ter a percepção do pulso, o metrônomo como quase um outro instrumento junto com você, só que não é um outro instrumento, e aí você está cantando com esse estímulo todo sem que isso te atrapalhe estudar. Tem a questão de que às vezes o estudante está colocando um metrônomo em um andamento muito rápido, ele não consegue resolver a questão técnica, e aí sempre coloque o metrônomo em andamento confortável, abaixo. você pode até ter uma proficiência técnica acima do pulso que você está fazendo, mas veja, deixe que o metrônomo vá suspendendo esse platô. Sempre estude o exercício técnico, saiba que você deve estudá-lo no metrônomo no andamento confortável, porque tem partes, regiões de instrumentos ou dedilhados ou alguma coisa que em alguma parte do instrumento é mais difícil do que outras. No meu caso, o saxofone, as regiões extremas do instrumento, tanto mais agudo quanto mais grave, são mais difíceis do que a região do meio. E isso é válido para vários instrumentos de sopro, vários. Seja por questões acústicas, por exemplo, a flauta é um instrumento que a região grave você não consegue ter sonoridade. Normalmente você não consegue tirar bom som da flauta. Então a região grave é um desafio. A clarineta é o contrário. A região grave é ótima. O saxofone na região grave é difícil. Você tem que quebrar uma inércia. Agora, a clarineta tem algumas dificuldades na região média, porque ele tem que mudar, ele muda o dedilhado exatamente numa região média ali que tem uma passagem que é difícil. Não tanto só pela questão da sonoridade, mas pelo dedilhado. No saxofone já não tem esse problema nessa passagem do meio. A flauta também não. Então a gente fica resolvendo essas questões técnicas do instrumento, quando estuda com metrônomo, num andamento em que isso é feito com conforto, com tranquilidade. E aí, à medida que você vai subindo o metrônomo, ele vai exigindo que você ajuste isso. E se a coisa ficar truncada, você não consegue fazer, não sai dali, está atrapalhando, tira o metrônomo, desliga, resolva, repetição, depois você volta com o metrônomo mais baixo e vai subindo. Então isso é uma maneira de se estudar com o metrônomo, sempre fazendo desse metrônomo um amigo que vai te empurrar na questão técnica, mas ao mesmo tempo algo que é musical, um flow, que quando você está à vontade, fica super bom de acompanhar, super bom de tocar junto e de poder estudar. Antes do curso não consegui usar o metrônomo, agora já uso. É, e não é só você não, viu, Bete? Eu sei que você nem é musicista profissional, mas muito músico tem problemas com pulso, com tempo. Às vezes o cara não tem problema com coisas muito mais simples, mas quando chega na hora que pega mesmo, sobretudo no jazz, assim, quando a coisa vai... O cara toca o instrumento, toca a escala, tem um bom som, mas na hora que se bota no pulso, ele não consegue tocar porque não ouve. A mesma coisa acontece quando um músico de jazz vem tocar música brasileira. A percepção do pulso é diferente e ele não consegue tocar. Então é mais fácil um brasileiro tocar jazz do que um americano tocar música brasileira? É. Por quê? Porque nós somos bons em ritmo? Não, porque a gente ouve mais jazz do que eles ouvem música brasileira. Só isso. Só isso. Perceberam? Então, o fato é, o fato da gente ouvir mais jazz, a gente consegue tocar mais a música deles e como eles não ouvem a nossa música, a gente não toca. A mesma coisa se a gente for tocar música cubana, música cigana, a gente não ouve essa música. Então, se não ouve, você vai ter dificuldades em ficar dentro da percepção do pulso daquela música para tocar na linguagem. Quer dizer que você vai tocar fora do pulso, mas vai ficar fora do idioma. Percebe? Então, e aí tem algumas nuances no idioma que são mesmo desafiadoras de perceber. A gente tende a perceber diferente. Isso acontece em música erudita o tempo inteiro. Então, o Higberto Gismont fala que quando ele faz um determinado concerto com a orquestra da Alemanha, ele já sabe que as síncopas vão soar de um jeito, que vai tocar com a orquestra dos Estados Unidos, vai soar de outro. Quando vai tocar com a orquestra de Israel, de Londres, da Rússia, vai soar de outro. Quer dizer, e nenhum deles tem o que ele quis. Só a orquestra brasileira é que percebe a intenção que ele quis. É porque está no nosso idioma. E vice-versa, a gente não vai tocar com o alemão e assim vai. Tudo, por que a gente não vai tocar com eles? Porque essa diferença está no evento do pulso, no evento rítmico. Então, se você gostou, curte aí o canal, deixe o seu like e a gente segue mandando informações para todo mundo. Tá bom? Até a próxima aula. Valeu, gente. Grande abraço.